Vambora, bad guys at school, garoto mal na escola, deixa eu fechar a porta aqui, se não se inscreveu no canal não tem problema, deixa eu pegar Cadê o xixi do moleque? Por que que não fez xixi? Vambora Mano, eu consigo customizar ele, velho, já vai fazer um tempo, não Ah, dá pra comprar, ah, mas aí tinha que ter me avisado, olha, olha, meu Deus do céu, eu tenho dinheiro, né, 130, só, esse é o perfeito, óbvio que é esse aqui, mano Ninguém questiona, mano, na minha escola não podia nem ir com outra roupa sem ser o uniforme, aqui eu vou de roupa de cavaleiro e ninguém vai falar nada Deixei a porta aberta de novo, o Johnny vai entrar? Tá bom Dia 3, boa, olha, mano, parece que eu tô no Dark Souls, libera as, como que é? Libera as galinhas da Hand House, demorou, mano, só preciso pegar minha cavala Bahia, aliás, não, como que fala com cavalo? Onde está meu cavalo? Eu não consigo viver sem meu cavalo, porque eu sou cavaleiro, eu preciso de um cavalo, logo, cavaloeiro, meu nome Mano, não sei onde que tava, eu teria que assistir o vídeo de novo pra achar ela, mas tudo bem, vamos lá fazer essa missão primeiro e depois a gente vai Nossa, uia, viram meus machos, viram que eu sei fazer meus machos? Olha aqui, ó Merda, eu não consigo fazer mais Ah, é shift que aperta, nossa, 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 nossa Galinheiro, galinheiro tá aqui, mano, se eu não me engano Ah, não, aqui ficam os irmãos da Bahia Calma, eu não perdi ela, não, eu sou responsável por ela, pode deixar que eu vou procurar um dia Carai, os caras tinham que fazer só um mini mapa, mano, eu acho, porque aí a gente fica rodando aqui, não tem como decorar a escola, né, mano Aliás, até dá, mas tem que ficar andando em tudo, no caso eu não fiquei Três dias depois Aqui Ah, finalmente, mano, finalmente Como que é? Solte as galinhas Então pra soltar as galinhas é só fazer o quê? Peraí, peraí, sai do skate, sai do skate Carai, cavaleiro skatista, mano, como que sai do skate? Aqui, ok? Enfio na... Deixa pra lá Aham, ó aqui, semente na mão aqui, ó Vem, 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 vem Pra onde elas vão? Elas vão pra escola, mano Certeza absoluta, mano, elas vão pra escola, quer ver, ó Aqui, ó, aqui em cima, aqui, ó, aqui, ó, aqui em cima, ó É claro, é óbvio que elas vão vir pra cá Meu Deus, mano, sou o pior aluno da escola, velho Ok, ok Nossa, a galinha já tá pulando aqui Aham, meu Deus Galinha de satanás, mano Eu que invoquei Que orgulho eu tenho Fala, machos, beleza? Agora vocês querem que eu... Hum, dive to... Hum, tá, eles querem que eu coloque o... Olha, olha, olha o nível de psicopatice desses moleques aqui Esse daqui é o bully gordo aqui, ó, esse aqui, ó Os caras querem que eu pegue o ônibus da escola e afunde ele no lago, mano Olha, não, no vídeo anterior também eu coloquei fogo no lixo Esses malucos é louco, mano E o pior sou eu, mas pelo menos eu tô de armadura Ah, pelo menos isso me acalma Não sei vocês, mas isso me acalma, mano, ó Eu tô protegido, velho Bom, crianças Deixa eu fazer um trabalho aqui Pros milicianos da escola Ruim de dirigir esse ônibus, hein Muito ruim, mano Acho que ele tá com problema Bom, vou afundar ele no lago, então Não tá funcionando direito Quer ver, ó Tento fazer uma curva Espera aí, onde que tá o lago? O que eu tô fazendo o diretor vai até me agradecer, mano Vai até me agradecer Bom, amanhã não tem aula mais Não tem ninguém que busque as criançadas agora Posso buscar de skate, se vocês quiserem, mano Mas não vou Fala, fala, fala Ganha uma briga com um atleta Eu tava lá agora Por que vocês já não falaram antes? Ah, então a Baia tava escondida aqui Baia, é o seguinte Nós temos uma missão muito arriscada agora A gente vai batalhar Com o pior esquadrão dessa escola Você vem comigo? Vem comigo, Baia Obrigado Os meus inimigos são vocês Muito bem Deixa eu recolher Recolher o dinheiro dos royalties Pegar o... Que? Pra que isso, mano? Ok Ah, tá Boa, mano É isso Nossa O que que tá acontecendo, mano? O que que tá acontecendo, velho? Por que que... Nossa, mas é mó boa, mano Essa corda é mó boa Olha, ela meio que estuna o cara, mano Mas enfim Baia Toma cuidado Que agora eu vou estourar uma bomba nuclear aqui 3, 2, 1 Ah, mas aí essa bomba é muito burra, mano Meu Deus Tá tocando um alarme Alarme de... Não sei, mano O que que é chalk? Não é nada Vou bater nele Toma 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 Mano, eles são fortes Fala, machos Tô aqui Fala Ai Não pode falar enquanto eu vou pulando, né? Fresco O que que é então? Pra queimar todas as cópias de matemática, né? Da prova de matemática, sei lá Na sala do professor Ok Eu posso ir lá desse jeito aqui, mano Igual um canguruzinho da escola Aí Onde que é? Teacher's room Bora Ei Vocês tão deixando o dinheiro cair no chão, mano Obrigado Vamos ver, vamos ver Dá licença Com licença, com licença Com licença Com licença Peguei na frente dela Nem reclamou Tudo bem Ah não, isso aqui não Ah não, isso aqui não Isso aqui é pra virar aviãozinho de papel, ó Olha aqui, ó Olha como que ele é, ó Putz Era pra acertar na cabeça da professora, mas tudo bem Ahn É difícil, mano Controlar esse avião Puta que pariu Tá Ah, então, literalmente Isso aqui era na casa do professor mesmo, assim Tipo, é na casa dele E como que eu sei qual que é a casa do professor, mano Perigo isso aqui, mano Olha, do nada você vira Você é um professor de matemática Aí vem o cavaleiro Te cobrar dentro da sua própria casa, mano Peraí, calma aí Tô vendo coisa Isso daqui é um sapato Não, é um sapato mesmo, mano Então tá Então ele tá aqui, mano Tem como roubar dinheiro dele? Velho, aluno Vou armado Se ele vier Eu dou uma acordada nele Ok Boa Queima, queima, queima Queima Eu tenho Não sei se eu tenho Tenho, tenho, tenho Queima a casa agora Ok Final do dia 3 Vambora, mano Vambora Day 4 Ok Drop stink bombs em dois adultos O que que é stink bombs? Stink bombs Eu tenho aqui? Não Vou lá no mercado, então Peraí Stink bombs Vamos ver, mano Se tem É stink bombs Stink bombs Stink, né Deixa eu ver isso aqui Como que chama isso aqui? Stinking bombs É isso É isso Em dois adultos Então eu vou comprar Ah, só dois dólares Tá suave Comprar mais Que é pra ter chance de erro, mano É isso Obrigado Como que eu saio? Done Vambora Ali, ó Primeiro na véia Aí depois no outro véio Então tá Sai correndo, mano Sai correndo Boa, boa, boa Boa Meu Deus do céu Tá Deixa eu ver Quero pegar uns adultos Que tão meio que Longe dos outros Tem como? Ó, a véia já até Até já esqueceu, mano Eu vou Peraí, calma aí Calma aí Tem adulto mais longe? Pode ser esse aqui Pode ser esse aqui 3, 2, 1 Toma Ai, meu Deus Não abre o bagulho da Stink não, mano Corre pra lá Corre pra lá Nos machos Boa, machos Então é isso Pull down the principal pins É, então Tira Tira a casa Principal Seria tipo isso aqui, né Ok Então é pra... É agora, mano É agora, então Peraí Aqui Não tô achando essa bucinha Não tava achando, mano Aí, agora achei Próxima missão Someone rain with the totten pole What the fuck? I don't understand you Repeat, please I can't understand Alright, let me go Ei, tem alguém ali dentro? Não Eu não... Ai, meu Deus Eu não, ai Quê? Que isso? Crem em Deus padre Quê? Ai, vai começar a acontecer Muita merda Jesus, amado Mano Jesus 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 Tsunami Eu fiz um tsunami na escola Meu Deus Mano, eu fiz um tsunami na escola, velho Não é zoeira Que jogo é esse, mano? Meu Jesus Meu Jesus Onde é a escola, mano? Olha esse moleque Quê? Meu Deus Onde é a escola? Pra lá, pra lá, pra lá Mano, que incrível, velho Que incrível Mas é que eu sou o cavaleiro das trevas, né, mano? É o mínimo que eu faria era isso O mínimo É o mínimo Com licença Olha, dá pra dar soco ainda, mano Deixa eu ver Dá pra dar soco e nem dói, né? Nem dói porque tá embaixo d'água Toma, toma, toma Ai, mano Como que vocês não tão morrendo? Tá voltando a água Ai, ok Peraí Boa Boa Não, não, não Depois dessa eu preciso ir embora, mano Eu Cavaleiro das trevas Me despeço de vocês Até o próximo dia de aula Tchau